E aí, meus loucouros e loucouras deste Brasil, tudo bem com vocês? Oh não, que pai adolescente, gente, mais uma espinha. Cheira isso, cheira. Acho que tô com o nariz meio entupido. Já você tá com cheiro de cama. Meu filho, essa roupinha, você tá com cheiro de... deixa eu ver. Cheiro de... Giovanna's Baby. É minha mão. Vai chorar, vai chorar. Sua dancinha não é páreo pra mim. Ninguém se importa. Banho tomado, sexta-feira iniciada com sucesso. Escuta aí, o que vocês vão aprontar hoje, sexta-feira? O que vocês vão aprontar, né? O que vocês vão aprontar? O que vocês aprontaram, na verdade, que vocês estão vendo esse vídeo à noite? Negócio dos gatinhos. Sabe o que ele gosta mais? De uma câmera. Ah, gente. Esse menino nasceu pra estrelar. Olha lá, olha lá. Parou de chorar pra acompanhar a câmera, gente. Mas como assim? Ó, agora aqui atrás, aqui atrás, agora, aqui atrás, ó. Aqui atrás, ó a câmera, aqui atrás. Aqui atrás da câmera. Você viu? O que acalmou ele? Não foram os bichinhos. Foi a câmera. Ele vai ser ator de Hollywood. Ator de Hollywood, vai ser. Vou colocar no curso de inglês logo cedo pra não ter pronúncia... O que é isso? Tá sofrido. Vai fazer curso de inglês pra não ter pronúncia de brasileiro. Vai ter as pronúncia gringa. Vai fazer todo o filme de Hollywood. Bora que bora que hoje é sexta-feira, sabe que as minhas sextas são dias de resolver coisas pessoais, geralmente são os compromissos pessoais, então vamos fazer as coisas pessoais juntas, né? Tá precisando de uma montanha-russa, hein? Pessoal da senhorita aqui, a gente volta pra casa que a gente vai receber um presente, um lance que vai eternizar nosso filho. Mas eu também não vou contar, eu gosto de fazer por partes, né? Vamos fazer por partes do dia aqui e não contar. Tá esperando pra ser filmado, Gabriel? Papai não pode revelar tudo o que a gente vai fazer, né? Esse presente que vai chegar aqui tem a ver com o senhorzinho, sabia? A gente vai eternizar você. Cadê as coxas? Cadê as coxas? Cadê esse pezinho? Deixa eu ver o pezinho. Deixa eu ver o pezinho bisnaga. Cadê o pezinho bisnaga? Tem cócega no pezinho? Ó, esse pezinho aqui, inclusive, tá na orelha da Azul. Olha lá, a bisnaguinha na orelha dela. Mas o que vai chegar aí mais tarde, eu diria que é muito maior que um brinco. Diria que é gigante, comparado ao brinco. Como que tá aí? Ambrosia? Não, só xixizinho. Só xixi? Não tem ambosia? Não, só xixi. Ih, tá sem ambosia. Um burrito talvez? Bora, papai? Vai um burrito aí, gente. Observem a mágica. Voa lá. Nível Pyong, hein? Cadê a fralda, Cris? Um bom mágico não revela seus truques, né, Gael? Olha os dois lá. É, vocês estão curtindo aqui entre irmãos, hein? Um, o calor do outro. Pula na irmã, eba! A irmã tá cagando pra ele. A borringuinha gostosa, eu achava a borringuinha. O gato mais fofo da internet. Partiu? A gente tá bem igualzinho aos cabelinhos. Abaixa o seu cabelo, ó. A gente tá bem igual. Vou achar uma lower. O cara te assustou. Eu tô meio assustado com esse bicho aí. Vida de mãe. Colocando a bota no elevador. Sem meia, hein? Sem meia. Vai dar um chulé. Você não passa talc, se você não seca bem nos seus dedinhos, não vem do... Que, velho, você passa talc. Talc? Que lindo, irmão. Vai, garoto. Chega o carro. Ai, ranzinza. Chegou. Vamos lá ver a mamãe. Gael estacionado. E aí, Gael? Fala, Mike. O que vai rolar aí? Tudo bem. A gente tá escolhendo aqui o tom que a gente vai aprontar nesse cabelo. Vixe Maria. O Mike eu ri das loiras, eu sabia. Eu sei, eu sei. A gente tá selecionando aqui uns tons de cabelo. 100% platinado? Incrível, né? Caralho. Agora pra saber o que é exatamente possível fazer no cabelo dela. Como que a fibra tá por dentro, se tá saudável, se vai aguentar. Tem a chance do cabelo dela não aguentar, então. Tem, já reprovei vários mechos. Não pode ficar tão feliz ainda. No caso, aqui, como o dela só tem coloração um pouco na ponta, acredito que vai passar no teste. Se sensibilizar só a ponta, talvez a gente precise tirar essa pontinha. Vamos ver se tá pegando. Tá ficando loiro, hein? Caralho. Ó, aqui tá tudo sob controle o teste. Acho que você vai conseguir ficar loiro. Vai conseguir? Já tá bem claro, ó. Tá aprovado no teste agora. Tá aprovado. Pode, pode platinar. É a frente agora, ó. Ai, ai, ai. Aqui é a hora da verdade. Nossa, tá tão loiro que não dá nem pra ver. Ó. Caralho. É, ó, mas como eu previ, a ponta tá com resíduo de pigmento aqui mais escuro. Cortar um pouco o cabelo, né? Assim. Que aqui tá mais clarinho e aqui tá com um pouquinho mais de laranja. Quando fica laranjado, não aprovou. Aqui a gente só vai ter que clarear um pouco mais e talvez a ponta precise dar uma cortada. Super resistente aqui, velho. Caraca, hein? Vai ficar um loiro super saudável, galera. Loro saudável? É isso que importa. Loro saudável. Não vai ficar aquele loiro ressecado. Não, aquele loiro crocante, né? Loro crocante. Nada de loiros crocantes. Loro cremoso, amor. Loro cremoso. Loro cremoso. Quando que você vem fazer esse loiro? Terça-feira. Terça-feira? Comenta aí, vocês gostaram desse loiro cremoso? A galera gosta do seu natural. Eu tô sentindo que eles vão comentar que gostam do seu cabelo natural, mas quando você fizer loiro, vai chocar. Já tive com as perucas, né? Agora vou ter... Esse dá pra puxar. E o Gael não acordou um segundo, gente. Ele ficou dormindo o tempo todo. Prontinho, ó. Teste de mecha aprovado. Terça-feira Azul volta no salão pra fazer o cabelo mega loiro. Comentem o que vocês acham. Eu acho que o pessoal vai preferir o natural, como eu falei. Mas... Quando vêem você loiraça, acho que vão gostar. Olha, olha, ele tá aqui a participar do vlog. Ele ficou dormindo o tempo inteiro. Ele ficou três horas dormindo no salão. Vou mostrar o que ele quer aparecer. Cegama em casa, meu filho. Zóia, zóia. De quem que puxou? Puxou o seu, né? Meu que não é, né? É, tem o que não é, né? Sai cor de cocôzinho. Olho de cor de coco. Palhacinha. Eita! Oxi, o que que é isso? Eita, o Papai Noel deixou o presente pra nós? O porteiro deve ter deixado aí. Pesado, hein? Eu acho que esse que é, hein? O que que é? Lembra que a gente tava esperando um negócio hoje? Então, é isso já? Mas a moça não vinha entregar pra gente pessoalmente? Atrasou um pouquinho, né? Eu acho que ela devia ter horário. Essas suas mechas atrasaram, né? Essas suas mechas que atrasaram. Foi o trânsito de São Paulo que atrasou. Se for o que eu tô pensando... Crocs, eu tô pro pé. Forma amor. Esse é o nosso. Preparado? Preparado? Olha, é. É. Que foda. Nossa. Se liga, senhorita. Ai, que coisa mais linda. Gente, olha isso. Gael Dávila Figueiredo. Nasceu dia 14 de maio de 2019 com 3,47kg. Meu filho, o senhorzinho está eternizado em peças de ouro. Olha que demais. Olha que demais. Isso aqui realmente é o molde da mão dele. Isso aqui é realmente o pé dele. Quase um mês atrás aí vieram colocar massa nesse pezinho e massa nessa mãozinha aqui, né? Pra fazer o molde e te transformar em pedaços de ouro pro papai e pra mamãe se eternizarem. O Gael virou uma escultura de ouro. O Gael virou uma escultura de ouro. É, meu filho. Lindo. Você vai ver isso aqui pra sempre, hein? Seu godão. Quem que é esse lindo? Oi, eu sou muito lindo. Deixa seu like por mim, porque eu sou muito lindo. Fala, Tereza. Gostou do presente? Segura aí. Vamos comparar. Vamos ver se cresceu. Como cresceu esse pãozinho. Oh, meu Deus. Eu tô com o pézinho um pouquinho maior já. O dedão cresceu aqui. É, meu filho. Você tá um pouquinho maior só do que da última vez. Que gostoso. Tá maior também, ó. Ah, a mão cresceu. Tá bom cresceu. Olha, tá igual, ó. Ele fez a mesma posição. É, aham. Ai, você fez a mesma posição da escultura. Provisoriamente, a gente pode deixar aqui, ó. Substituímos minha placa, que eu ganhei do Estado de São Paulo. Uma homenagem que eu recebi do Estado de São Paulo. Parabéns, Cristian Figueiredo. Destaque da internet. Os jovens precisam de você, Cristian Figueiredo. Essa minha placa aqui, tava nessa mesa aqui. Mas, Gael, eu te cedo o lugar da minha placa. Minha placa vai ficar ali escondida agora, ó. Por enquanto. Até a gente achar um lugar pra sua mão, pro seu pé. Mas eu acho que o lugar de destaque da casa agora tem que ser sua mão aqui e seu pé de ouro. Não tenha dúvida. Abri mão do meu cantinho ali, você viu? Eu tenho isso. Os filhos, eles vêm pra tomar o lugar das nossas coisas. Vai tomando. Já vai ter um monte de brinquedo aqui no chão. Eu já tô vendo tudo, né? O quarto já não tem mais sacado porque só tem tapete de diversão. Tapete de diversão, nossa cama, roupa dele. E a gente ainda querendo uma hevinha, né? Pra tomar mais o lugar das nossas coisas ainda. Desafio do sorriso na mão das hoje, hein? Eternizado. Ó, você que tá meio jururu hoje. Abre um sorrisão. Vai curtir sua madrugada. Aproveita que amanhã é sábado. Assistir as séries hoje. Aproveita pra colocar as séries em dia. E amanhã a gente tem rolê, hein? Não vou nem contar o que é. Amanhã a gente conta pra vocês. Vocês vão acompanhar tudo aqui no Daily Vlog. Fica meu beijo. Ele quer aparecer. No coração de vocês. Ele quer aparecer? Fica meu beijo no coração de vocês. Deixa muito like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho porque é vídeo novo. O quê? Todo santo. Dia. A voz dele vai ser... Dia. A voz dele vai ser grossa? Eu sou o Christian Figueiredo. Esse aqui é o meu reality. A gente se vê amanhã pra mais um dia. Aqui na minha vida. Falou, tchau e... Fuuu... Uouu... Ah... E assim porque ela vai engolir a câmera, ela bate o dente. Você não sabe engolir a câmera que nem eu, meu amor. Já tá no preto e branco? Já tá no preto e branco. Então vambora, tchau. Fiquei gado. Fui. Fui.